Hã? Ela já tá louca, caralho Para de dar droga pra ela, para de dar droga pra ela, mano Vai fazer o que? Ela gosta? Bola roxa, orbital, deixa ela passando mal Bola roxa, orbital, deixa ela passando mal A brisa sobe e vai pra mente Ela desce no meu pau Desce no meu pau Ô, desce A brisa sobe e vai pra mente Ela desce, 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 desce Desce no meu pau Bola roxa, orbital, deixa ela passando mal Bola roxa, orbital, deixa ela passando mal A brisa sobe e vai pra mente Ela desce no meu pau Desce no meu pau Ô, desce Oi, chapada de bala e lança, ela senta Oi, chapada de bala e lança, ela senta pra fora, irmão Ela senta pra fora, irmão Senta pra fora, irmão Ela senta pra fora, irmão Chapada de bala e lança, ela senta pra fora, irmão Senta pra fora, irmão Ela senta pra fora, irmão Vamos as que fumar As que fumam As que fumam Putaria, putaria, putaria Iã do Flamengo Putaria, putaria Puta, putaria, puta, puta, putaria Tá putaria